Revelação a mais e o craque daquela partida foi o Alessandro, segundo colocado Bárbaros e o primeiro colocado Varzenos, craque da partida o Heitor do Varzenos Vamos entregar aqui o troféu craque da partida Alessandro, chega pra cá, parabéns meu irmão, ele vai receber prêmio craque da partida, revelação a mais, o Alessandro, parabéns Aí recebendo do prefeito Dr. Zedivaldo, vice Adésio Dias, ao troféu de craque do jogo o Alessandro, revelação a mais, terceiro colocado, muito obrigado Alessandro, valeu Festa bonita na manhã desse domingo, dia especial em final da Taça Guaquica Fez um trabalho bonito, trabalho bacana, nossos agradecimentos a vocês, muito obrigado pela participação nesse evento marcante aqui em Jeruculho Terceiro lugar, terceiro lugar Terceiro lugar pra receber aqui a premiação, nossos amigos da equipe Revelação a Mais Tá aí a Musa, puxando a Fila e toda essa galera bonita, obrigado pela participação Rapaziada, fizeram com a gente, apresentaram muito o nosso evento, participando, concorrendo e ficando aí em terceiro lugar, a equipe do Revelação a Mais Ainda ganhou um troféuzinho ainda? Percebendo aí os movimentos, as medalhas, troféu daqui a pouquinho, terceiro colocado Revelação a Mais, craque da partida tendo aí o Alessandro, a equipe do Revelação a Mais participando da final da Taça Guaquica 2020 Parabéns a todos, prefeito, doutor Zedivaldo, vice a 10 dias, trazendo a emoção a engenharia do Parabéns a todos, prefeito, doutor Zedivaldo, aqui de futebol, neste domingo a final acontecendo entre Revelação, entre os Vazianos e os Bárbaros, com a final emocionante, aí o troféu! Vamos aplaudir a equipe, Revelação! Já reúne aí para a gente fazer uma foto Pelo amigo Fábio e Alexandre, comandando as emoções aí nas redes sociais, chega para cá, viu Fábio? Vamos mandar a festa aqui do Gramado Ô milica, ô milica, ô milica, ô milica, só um aqui manda para mim depois Vai lá milica Vai aí professor, tira aí e põe no site Eu não mereço então não, eu não mereço então não! Alessandro, Alessandro, chega aí Alessandro! Alessandro, Alessandro, segundo colocado é a equipe Bárbaros vai receber agora a premiação Pode chegar para cá puxando a fila, a musa, a equipe Bárbaros, nossos abraços, nosso agradecimento pela participação na final da Taça Guaiquica 2022 1.022 aqui nesse estádio maravilhoso, hein? Pessoal aplaudiu, vibrou bastante, a equipe, nosso técnico ficou ali do lado do campo, sempre incentivando, gritando A família presente neste domingo, nesta manhã gostosa de domingo E o pessoal não para de vibrar, hein? A equipe ali não para de vibrar, tá aí recebendo... Obrigada, daqui a pouco a entrega do troféu Pode tirar foto, pode ficar à vontade aí, viu? Hoje é dia de comemoração do gramado A festa, a festa vai se estender até mais tarde ainda Em nome do nosso presidente Salvador, nosso vereador e presidente A gente agradece a todos os vereadores presentes no evento Registrando aqui aos nossos secretariados, nossos amigos, diretores Muito obrigado pelo empenho, realizando uma festa bonita no esporte de Jericoelho Que fica marcado no coração, na mente de todo mundo que gosta do esporte E aí a equipe Bárbaros recebendo a sua premiação Salvador, esse aí gosta de futebol, hein? Vai ser craque também, ó Dá uma medalha pra ele Pronto, recebendo o troféu a equipe dos Bárbaros Segundo colocado, tá aí, cadê o capitão da equipe pra levantar o troféu, ouvir? Tá aí a equipe Bárbaros levantando o troféu Segundo colocado na taça da equipe de futebol Parabéns! Obrigado pela participação Perfeito, doutor Zedivaldo pegando o troféu Vai junto aí pra gente fazer uma foto Vamos fazer uma foto, vamos fazer uma foto, todo mundo Preparando, daqui a pouquinho, a emoção Ae! Daqui a pouquinho, a caia de campeão, o poder padrão Parzinhos! Daqui a pouquinho, tem peinaboneiro, tem craque, tem artiveiro, tem tudo Parzinhos, a caia desse ano, hein? Vamos fazer o seguinte, o Fernandinho vai... Encosta pra cá, encosta pra cá, Fernandinho Vamos agradecer aqui os patrocinadores Chega pra cá, Fernandinho, acima e pára Então vamos lá! Ó, pezão, pneus, nosso abraço, acessórios Serguem-nos vidros e decorações Busca a pé, que queira aqui... Distribuidora, esse aqui é o quê? Usem, várze! Pezão, pneus, já falamos, aqui Vai, deixou aqui, partição, meu amigo, rodinho E o que mais ali? Em parte! Celulares, nosso abraço, nosso carinho Só agradecer ali os patrocinadores do Barzinhos Bom, então pra receber aqui Troféu craque do jogo Craque da partilha Nessa final Que vem... É do Tomaziano também, né? É o Heitor Craque do jogo E toda a equipe do Barzinhos Vem receber Craque do jogo Parabéns, garoto O Barzinhos levou tudo, hein? Artiveiro, melhor goleiro, campeão Parabéns à equipe do Barzinhos Aí, o Heitor Recebendo seu troféu Craque do jogo Valeu Bom Goleiro Minos Vazardo Também vem do Barzinhos Não é isso? Cadê o goleiro? Caique Chega pra cá Felipe também Três com os dois pra cá Parabéns Goleiros do Barzinhos Ele é bom na quadra e com o campo Agora Artileiro Correiro, né? Correiro 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 Esse aqui é o craque Artileiro, artileiro Eu aproveite Artileiro, sem dúvida O goleiro é bom na quadra e no campo É, é, é O artileiro também O artileiro também Só o goleiro pra cá Caique Recebendo seu troféu O Caique Goleiro Menos Vazardo E agora Aquele que fez a diferença Que faz a diferença em todos os jogos Artileiro Luiz Gustavo E Caique Também do Barzinhos Os dois Artileiros Durante o Campeonato A competição Enfim E hoje No jogo também fizeram a diferença Fez Aos artileiros aí Luiz Gustavo E o Caique Cafaco Do Barzinhos Beleza Prontinho Vamos chamando agora O grande campeão A equipe E levantou a galera Vibração Prepare o coração Porque vem aí Pra receber o troféu Pra levantar a taça Varzinhos É grande campeão É grande campeão Nossos amigos Parabéns a vocês Obrigado Pela participação Que dá por fazer com a gente O esporte Ficar cada vez melhor Em Joropano Ao nosso Profeito Doutor Zedivaldo Ao nosso Vice A Tésio Dias A toda a equipe De esporte Aos nossos vereadores Aos nossos secretários Nosso muito obrigado Muito obrigado A quem está participando Ao clube de abrigagem Nosso respeito Nosso carinho Obrigado mais uma vez A equipe da segurança Guarda Municipal A equipe da saúde A você que está na arquibancada Levantando a bandeira Torcendo com os barzinhos O grande campeão 2022 Obrigado Obrigado É gratasso Que você vai esvaziar Os bolsos do Ordem É gratasso Que você vai esvaziar os bolsos do Ordem Lele é a burra Deixa o mínimo Lele é a burra 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 Vou securar seu pneu Pézão é o pneu Muito bem A gente está cumprimentando A gente tira uma foto Aqui doutor O pessoal aqui Junta aí pra gente tirar uma foto Lele é a burra Vai chorar, vai chorar, vai chorar! Nosso amigo doutor Presidente Valdo, grande prefeito, investindo muito no esporte e cada vez mais, muito obrigado, parabéns prefeito, vice-prefeito há 10 dias e o nosso capitão aí para levantar é o campeão! É campeão, é campeão, é campeão! É campeão, é campeão!